Música Sejas louvado, Vem, Criador da Natura Louvado em alma Louvado com selo e temora Louvado, Senhor, Teu insondável amor Pra lhe do amor que perdura Sejas louvado do que o universo conduzes Solto as asas, paz e conforto Produzes Aja louvor Pelo teu nome Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Com a grande alegria revê-los sempre Através do estudo da palavra de Deus Hoje estudaremos a lição de número 2 Desse novo ano De 2022 Antes de iniciarmos o estudo Eu gostaria de convidá-los para a palavra de oração Santo Deus Muito obrigado Senhor Por mais esta grande oportunidade De podermos abrir a tua palavra E buscar nela o sustento para a nossa fé Nos capacita A compreensão do tema Nos abençoe Para que possamos não só entender Mas também praticar E ensinar aqueles que nos servem É o que nós pedimos a ti E te agradecemos Em nome de Jesus Amém A mensagem de Hebreus Primeiro tema Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo É que temos tal sumo sacerdote Que se assentou à direita do trono da majestade Dos céus Hebreus capítulo 8 verso 1 Sempre quando lembra céus Nós devemos lembrar que esse mesmo indivíduo que escreveu isso aqui Paulo Ele escreveu de primeiro, segundo e terceiro céu E ele alegou ter viajado até o terceiro céu Ter sido arrebatado ao terceiro céu Então quando falamos de três céus Estamos falando de universo Porque está falando do céu galáctico Aqui, da Via Láctea Está falando do céu intergaláctico E está falando do terceiro céu Acima de tudo Em volta do qual gira todo o universo Porque Cristo disse Eu sou o caminho A verdade é a vida Dele emana a vida Toda a vida gira em torno dele Se ele mora no terceiro céu Tudo está girando em torno do terceiro céu E aqui está nos afirmando Nesse verso de abertura Que Jesus sentou à direita da majestade dos céus E se sentou como rei e sumo sacerdote Duas linhas de raciocínio Que nós trabalharemos nos demais temas desta semana Jesus é nosso rei Ao aprofundarmos aqui então no segundo tema Nós podemos notar que os dois primeiros capítulos do livro de Hebreus Está mostrando em detalhes Jesus como rei Inclusive no capítulo 1 verso 15 ao 14 Destaca a cerimônia de entronização dele Neste reino universal Após evidentemente a sua vitória Aqui no planeta Terra Observem por exemplo no verso 5 A adoração ao Deus homem Se observarmos o verso 6 ao verso 8 Observamos o segundo aspecto Da entronização Que é Deus Apresentando Cristo então Para a corte celeste E o terceiro ponto Pode ser observado do verso 13 ao 14 Que foi a entronização de poder ao filho Sobre tudo e todos Aonde então nos é assegurado Jesus como o nosso rei O rei do universo Terceiro tema Jesus é nosso mediador Ao estudarmos o livro de Hebreus Nós podemos notar claramente Que a linha de raciocínio Dele como nosso mediador Já vem desde o antigo testamento Como nos textos de Êxodo 4, 22 e 23 Segundo Samuel 7, 12 a 14 Deuteronômio 12, de 8 a 10 E segundo Samuel 7, de 9 a 11 Dentre outros textos Todos em plena harmonia Com o que tem sido destacado Em toda a obra do livro A carta de Paulo aos Hebreus Jesus se consagra em todos esses textos Desde o antigo testamento Como realmente nosso mediador Por isso que no quarto tema Jesus é o nosso campeão Aqui começa a formar um paralelo Entre 1 Samuel 8, 19 e 20 Com Hebreus 2, 14 a 16 Esse paralelo Podemos ver a diferença Dos reis aqui da terra Dos reis mortais E do rei imortal Que é Jesus Cristo Nesse texto de Samuel Nós percebemos eles Ignorando a direção divina Aqui nos dias do profeta Samuel E pleiteando um rei Como as outras nações Para que esse rei pudesse Ir à frente deles Nas batalhas, etc E guiá-los em todos os caminhos Como as demais nações faziam Já nos dias do profeta Samuel E já vinha arrastando há anos Na história da humanidade O próprio Deus Vinha dirigindo o seu povo E aqui nesse ponto da história Eles pediram que Queriam ter reis também Como as outras nações Não queria ser mais dirigido Por Deus De forma direta E aí trouxe uma forma Muito dura De ser escrita A história da humanidade Porque esses reis Em sua maioria absoluta Trouxeram muita dor Muita opressão Sobre as nações Sobre os povos Que eles governavam E necessário foi Que viessem de fato Um rei Com estrutura e linhagem Completamente diferente Do normal Para que pudesse resgatar Então Aquilo que se havia perdido Como nós podemos notar No livro de Hebreus No capítulo 2 Do verso 14 ao 16 Não tem para mais ninguém Jesus é de fato O nosso campeão No quinto tema Jesus é nosso sumo sacerdote Irmãos Aqui Chama a nossa atenção Para o salmo 110 É um salmo Com sete versículos só Mas tratando De maneira profunda Desse tema Aqui retrata Uma promessa Feita ao salmista Davi De que Na descendência dele Viria um tipo de reinado E sacerdócio Diferente do trivial Do comum E lá na frente No livro de Hebreus Lá no capítulo 7 Quando Paulo entra Em detalhes sobre isso Nós estaremos estudando Isso posteriormente Nós vimos que Isso aconteceria Segundo a ordem De Melquisedeque Melquisedeque Contemporâneo Então Nos escritos sagrados Ali De Abraão Contemporâneo Aqui do salmista Contemporâneo Do apóstolo Paulo E quem era Esse Melquisedeque As pessoas Não gostam De mexer Em assuntos Delicados Mas Melquisedeque É uma pessoa Se você ler O capítulo 7 De Hebreus Você vai ver Que está se tratando De uma pessoa E se é uma pessoa Ela só não é Deus Porque Deus é Pai, Filho E Espírito Santo Então não sobra Espaço Para outra Teoria Ou para outra Tese A não ser que ele É uma criatura Pura Perfeita Porque ele vive Eternamente Não formou Genealogia Entre nós E é nada mais Ela menos Do que quem? Um descendente De Adão Que não pecou Ah, mas aí Vai mexer Em muita delicadeza E muita ferida Mas se formos Observar Gênesis Capítulo 3 Verso 20 Quando Adão Recebe o nome De Adão E Adão Dá o nome A mulher dele Que se chamava Varou Ele se chamava Varão E a Varou Agora recebe O nome de Eva Ele dá o motivo Do porque Ela tinha o nome De Eva Porque ela era Mãe dos seres Humanos Que habitavam Sobre a face Da terra O homem Que seres humanos Eram esse Caim e Abel Ainda não tinham Nascido Então Reflita Reflita com carinho Porque nós estamos Falando de um casal Que viveu na eternidade E aí muda Todo o conceito Tradicional Histórico E teológico Que normalmente Se vê pelo mundo Afora Nós estamos falando De seres Que viveram Na eternidade E viveram Num paraíso Sem pecarem Eles pecaram Há quatro mil anos Aproximadamente Antes de Cristo De lá pra cá Tiveram Uma descendência De filhos mortais Mas antes Eles viviam Eles enchiam Toda a terra Que essa foi A ordem inicial Então No Escatologia 5 Se você entrar lá Você vai ver Detalhes e detalhes Sobre esse tipo De assunto E mais tarde Daqui a mais Alguns do tempo Nós estaremos Aqui nessa lição Estudando o capítulo 7 De Hebreus Onde estaremos Dando mais detalhes Sobre isso Que não é o caso De hoje Que não dá tempo Mas Melquisedeque É um filho De Adão Que não pecou E esse indivíduo Evidentemente Ao pai dele Ter caído Fica claro Baseado Nessas peças Do quebra-cabeça Que temos Na Bíblia Que ele Melquisedeque Assumiu A responsabilidade De cuidar Dos assuntos Do grande conflito Apresentando a raça humana Aqui na terra E é por ele Que seria Transferido O sacerdócio Para Cristo A ordem De Melquisedeque Melquisedeque Era um rei sacerdote Era um rei Do estilo perfeito Que Deus queria Para o antigo Israel Mas eles Não quiseram Eles quiseram Que reis imperfeitos Os guiassem E aí Deus Não admitiu A mistura De reinado Com sacerdócio Com política E religião Deus cortou E manteve Separado Plenamente Assuntos Políticos Seria Com Saúl E as demais reis Que viessem E assuntos religiosos Com sacerdotes E profetas O apóstolo Pedro Teve um entendimento Também Interessante Sobre esse tema Quando ele comenta Lá em 1 Pedro Capítulo 2 Verso 9 Ele fala De um sacerdócio Santo Da raça eleita Mostrando Exatamente Esse entendimento Igual ao que Paulo teve aqui Sobre Jesus Como um sumo sacerdote O rei e sacerdote Que veio Com um sacerdócio Porque ele não Ele não era levita Ele não era descendente Da tribo de Levi Ele é da tribo de Davi Como nós vimos aqui A promessa Do salmo 110 De 1 a 7 Foi traçada Para Davi Aonde Na descendência Aterna Então estaria vindo Esse rei e sacerdote Aonde Paulo Lá no livro de Hebreus No capítulo 7 Comenta Que ele não é Da descendência Levítica Mas de uma outra Descendência Viria então Esse sacerdócio Sumo sacerdócio De cunho Eterno Proviniente Da liderança De Melquisedeque Sendo transferido Então Para Jesus Após ele ter sido Vitorioso No Calvário Tendo pagado O preço Do resgate Da humanidade Daqueles que pecaram O dia Morreu a morte Eterna E ressuscitou Dela porque Não tinha pecado E se tornando Então nosso campeão Nosso rei e sacerdote E nosso rei E sumo sacerdote Como também No sexto tema Ele Jesus É mediador De uma aliança Superior Aí ele Parte para uma Dinâmica Muito mais ampla Em todo esse contexto Desde que aconteceu O pecado No universo Um dia Houve Evidentemente A formação De Uma aliança Para Deus Tentando resgatar Aqueles que caíram Esse pecado Um dia Atingiu aqui O planeta Terra Agora vem arrastando A nossa história Até os nossos dias Toda a violência Causada Por esse grande Conflito E aqui o livro De Hebreus Apresenta Claramente Jesus Jesus então Como mediador Dessa nova aliança Tudo que foi tratado Nessa aliança Tudo que foi Descumprido Pela nossa raça Agora ele vai Paga tudo Por isso a salvação É de graça Ninguém merece salvação Porque ele fez Tudo que o homem Era para ter feito E não fez E ele paga o preço Por isso que no Calvário O roteiro da história Do grande conflito Muda radicalmente Fugiu completamente Da tradição Tudo que vinha Que vinha sendo Observado Como descendentes Tribais Zelosos E etc Acabou tudo Agora aqui Filhos de Abraão Pela fé Muda o conceito Muda a ideia A genética De Abraão Física Biológica Veio para que Era seus E os seus Não o quiseram Rejeitaram Cristo Mas aí o evangelho Foi estendido A todo o povo Trigo e língua Ao povo gentil Aí vem a genética Principal De toda essa questão Da salvação Que é a genética Da fé Que também foi Foi precursada Na vida E ensinos De Abraão E Abraão Então Lança Lança esse formato De fé Que Paulo aqui Vem exaltando De forma De sobremaneira Mudando radicalmente Os rumos Da história E aonde Todo membro Do planeta Terra Independente Da cor Ou da raça Ele pode fazer parte Dessa família A família de Deus Dessa raça Desse povo santo Escolhido Separado Por Deus Mensagem principal A salvação De graça Basta que Aceitemos a verdade Que aceitemos A Cristo E seu sacrifício Por nós E receberemos A salvação A salvação Pela graça Se descontou Se descontou Nos escritos Sagrados Aqui Como nunca Dantes Em toda a história Da palavra de Deus Aqui ficou exaltado Em detalhes Pela sabedoria Revelada Ao apóstolo Paulo E a outros autores Também Do novo testamento Que muito destacou E evidenciou Esse assunto Da graça Algo que foi Ventilado Muito no antigo Testamento Mas muito mal compreendido E aqui Então ficou bem claro E os rumos Mudaram radicalmente E a palavra de Deus Os escritos sagrados Como um todo Pôde ser melhor Compreendido Agora No sétimo tema A galeria Dos campeões Da fé Irmãos O capítulo 11 De Hebreus Mostra Uma galeria Muito interessante Que já logo No capítulo 11 Verso 6 Deixa claro Que sem fé É impossível Agradar a Deus E ali se destaca Uma galeria Aonde Eu e você Devemos Fazer de tudo Nessa vida Para a honra e glória De Deus De sermos contados Dentro dessa galeria Eu imagino Que no céu Constantemente Nomes De seres Que vivem aqui Sendo acrescentados Nessa galeria De campeões da fé E que eu e você Possamos fazer parte Porque com fé Somente com fé Nós podemos alcançar A vitória Mais deveríamos Abrir mão De fazer parte Dessa galeria Santo Deus Muito obrigado Senhor Pela oportunidade De termos nos convidado A fazer parte Da galeria Dos campeões Da fé Fortaleça A nossa fé E nos capacita Que possamos Pela tua graça Ser contado Na galeria Dos campeões Da fé Dá-nos A tua bênção A tua direção Continue Nos preparando Para o teu reino Capacita-nos É o que te suplicamos Agradecidos Em nome de Jesus Amém Louvo a minha alma Louva É o que te suplicamos E ternura Louva Amém.